Em Picos, para muitas famílias, o sonho da casa própria se tornou um pesadelo. No residencial Antonieta Araújo, mais de 40 apartamentos estão com rachaduras nas paredes. E os moradores temem uma tragédia. Mãe de três filhos pequenos, o maior sonho da Eliane era conquistar a casa própria. Quando eu ganhei essa casa, eu fiquei muito feliz, porque eu ia ter meu lugar para morar. Assim que liberou, eu vim para cá, trouxe minhas coisinhas. E vim morar aqui mesmo, no escuro. Depois, com o tempo, eu vim conseguir ligar a luz e a água daqui. O apartamento da Eliane fica no residencial Antonieta Araújo, no bairro Belo Norte, em Picos. Aqui vivem cerca de 380 famílias. O que um dia foi o sonho da maioria das pessoas que moram no conjunto habitacional, há quatro meses se tornou uma tremenda dor de cabeça. Na quadra 89, as paredes dos apartamentos estão com rachaduras. Com medo de um desabamento, Ivânia passou a dormir com as crianças na casa de uma tia. Todo mundo desse bloco está nessa mesma situação. Tem uns que vão dormir na casa do parente, porque tem. Tem outros que não tem para ir dormir, porque na casa não cabe. Quem não tem para onde ir, vive com medo, principalmente por causa das crianças. A gente está vivendo numa situação de medo. A gente não dorme mais, as moradoras não estão... Eu mesma não estou dormindo. A situação... O apartamento lá de cima está todo aberto, já dá até para ver para o lado de fora. Todo dia eu estou catando os concretos. Eu fico com medo, só para dar uma olhadinha. Quando eu chego lá, tem vários pedaços de concreto. O problema se concentra na quadra 89, onde quase todos os apartamentos dos blocos B, D e F apresentam rachaduras. Aqui as rachaduras estão por todos os lados. Olha só a situação dessa parede. A rachadura começa aqui embaixo e vai até lá em cima. Nesse mesmo lado, que entre as portas, também tem mais rachaduras. E a situação é ainda pior aqui nessa viga, onde já foram colocadas escoras de ferro para dar sustentação. A construtora Soma, que é responsável pela execução e manutenção do conjunto habitacional, alega que as rachaduras são normais e que não oferecem risco. A construtora contratou um engenheiro especialista nesse tipo de sistema construtivo, que é a casas express, paredes e painéis de concreto, ele veio, fez um relatório no qual foi enviado a São Paulo para análise do calculista. Esse calculista nos retornou com um laudo técnico no qual descarta qualquer risco de desabamento e nos passa a instrução de como corrigir as patologias que lá ocorreram. Mas a defesa civil do município afirma que há perigo sim. E estudo interditar pelo menos 48 apartamentos, porque segundo a coordenadora de habitação de Picos, o problema se agravou nos últimos meses. E a gente está vindo acompanhando desde massa a situação que está se agravando, cada dia mais. dia 27 de julho, a construtora disponibilizou para a gente um laudo, onde ele explica as causas das manifestações patológicas e como vai acontecer a recuperação desses problemas que estão acontecendo. Mas até agora eles não disponibilizaram um cronograma de recuperação, eles não disseram quando vai começar, quando vai terminar. E assim, o nosso objetivo é conseguir retirar as pessoas desse local devido ao risco que as estruturas estão apresentando. Já se sabe que precisa fazer essa recuperação. Aí você imagina a pessoa dormir todos os dias e acordar sem saber se não vai aumentar essa rachadura, se o teto não vai cair em cima da cabeça da família. É bastante preocupante. Vamos às informações aqui que nós temos. A construtora Soma, empresa responsável pela construção do conjunto habitacional, informou que ainda hoje, segunda-feira, uma equipe técnica vai ao local para começar os reparos. A Defesa Civil do município de Picos também informou que os apartamentos que apresentaram rachaduras serão interditados a partir de hoje. Então você vê aí, a construtora diz que vai começar os reparos e a prefeitura diz que vai interditar os apartamentos com rachaduras. Então a gente vai acompanhar toda essa situação, inclusive amanhã aqui no Bom Dia Piauí você vai saber se de fato esses reparos foram iniciados e se a interdição de fato aconteceu.